Oi, meu nome é Kate Hashimoto e eu sou super Mukirana. Mukirana não é pobre. Mukirana é um conceito que se dá à pessoa que é extremamente econômica e faz gambiarra com essas coisas. Embora seja a cidade mais cara pra se viver, encontrei maneiras de contornar esse problema. Eu só tenho 1 dólar e 30 centavos aqui, você aceita? Arranjei um jeito de contornar esse problema, eu saio com 10 centavos no bolso. Numa rua tem 50 barraquinhas de cachorro quente. Uma vai aceitar. Aprendi que a melhor maneira de viver é ser bem modesta. São 10 dólares. Só tenho 5 dólares trocados, você poderia fazer por 5 dólares pra mim? Não, infelizmente eu não posso. Irei a outro lugar. Por que ele não fez pela metade do preço? É tão tranquilo. Eu não gasto dinheiro com roupas geralmente. Eu não compro roupas há uns 8 anos. A última vez que comprei lingerie foi em 1998. Meu Deus. Comprei estes shorts numa liquidação em 1999. Eles estão um pouco largos agora porque o elástico deu uma laciada ao longo dos anos. Tranquilo, isso daí você coloca ali um prendedor. Então eu pego um clipe aqui e prendo as duas partes. E ele serve direitinho. Estes shorts já duraram 13 anos e eu espero que durem mais alguns. 50 anos. Decidi começar a cortar meu cabelo eu mesmo. Uma antiga colega de quarto deixou essa escova aqui e tem dado certo. Tá perfeito. É o chanel dos sonhos. Sempre que as roupas estão sujas eu tento lavá-las durante o bolo. Na República, em São Paulo, quando eu morava, eu lavava a cueca dentro do box. E às vezes eu lavo até hoje, viu? Tá ali mesmo. Eu estou usando uma amostra de sabão que ganhei. Certo, preciso colocar sabão e alvejante nas roupas. Economiza, não coloca tudo, viu? Se eu fosse ela, eu nem lavava o corpo. Porque vai faltar pra roupa. Já que a roupa tá externa, deixa só a roupa cheirosa. Isso daí é doce de leite.